Final de ano também não pode faltar o colorido dos fogos, porém é nessa época que os animais sofrem bastante. E além disso, o corpo de bombeiros também orienta como soltar os fogos de maneira responsável. Na virada do ano, os fogos não podem faltar. Uma delícia, fogos e a família sempre junto, né, pra poder comemorar o ano que entra. Nesta loja, a expectativa é de boas vendas. As procuras estão melhores, as pessoas estão se antecipando, devido às viagens também, né, as pessoas começam a viajar pra família, pra fazenda, rancho, e as pessoas começaram a procurar antecipadamente. Então a gente já teve um aumento aí nas vendas, graças a Deus. Mas infelizmente, nem tudo é festa. Nesta época, os animais sofrem com os estampidos dos fogos. A Nina é uma delas. Quando começavam os fogos, ela saía correndo, latia e se escondia debaixo dos móveis e ficava chorando e querendo sair de casa pra qualquer lugar, assim. Então a gente ficava sem saber o que fazer. Aí a saída foi procurar um veterinário e esse veterinário receitou um tranquilizante? Como é que foi isso? É, o veterinário viu primeiro a saúde dela, se ela tinha a saúde, não tinha nenhum problema físico, né, então ele deu um tranquilizante meia hora antes pra tomar, meia hora antes dos fogos, né. Hoje a Nina tem 14 anos. A veterinário orientou que a dona parasse de dar tranquilizantes pra cachorrinha. A Ana passou então a adotar outra técnica que ajuda o animal a se sentir mais seguro e com menos medo. É enrolar um pano no corpo do bichinho. A gente pega uma tira de tecido, coloca aqui no pescoço, dá a volta, não aperta, fica firme, né, passa aqui embaixo, atrás dos braços do cachorro, volta aqui pra cima, perto desse dorso das pernas, dá um nó aqui em cima e prende. Mas o sofrimento dos nossos amiguinhos tende a acabar com o passar do tempo. Isso porque em várias cidades já foram aprovadas leis que proíbem fogos com barulho. E na loja do Denis já é possível encontrá-los. Como vocês viram aqui, esse é um produto novo que a gente já recebeu. É um tipo de produto que ele tem menos estampido, né, como vocês viram, é mais cores e menos barulho. Então a gente já tem alguns produtos que geram essa demanda já futura, né. Mesmo sem barulho dá pra manter o colorido ali da virada. Com certeza, ninguém fica sem produtos. A gente tem produtos pra todos os gostos. E é nesse período do ano que o número de acidentes também aumenta. Só que na maioria das vezes não é por problemas nos produtos e sim por imprudência. O Corpo de Bombeiros orienta a seguir exatamente as instruções que estão na embalagem do produto, né, do fogo de artifício. Preferencialmente, né, utilizá-lo em locais abertos. Longe de prédios ou estruturas altas que podem ser atingidas pelo artefato. Evitar a utilização de bebidas alcoólicas antes de fazer a utilização do fogo de artifício. E respeitar a faixa etária indicada nas embalagens. E mesmo os estalinhos, as bombinhas mais simples, que podem ser utilizadas por crianças, sempre sob a supervisão de um adulto. André Costa para o Jornal da Clube. Obrigado. Obrigado.